Olá, tudo bem com você? Em uma situação hipotética que eu vou dizer agora, qual que você acha que se encaixa mais com o seu perfil, com a sua personalidade? O que você faria? Vamos supor que você tá em um restaurante, tá lá com seus amigos, seu namorado ou sua esposa, e de repente, quando o garçom vai te servir, o copo vem sujo de batom. O que que você faz? Primeira opção, você finge que não viu, toma o seu refrigerante, seu suco, naquele copo sujo de batom, e finge que não aconteceu nada. Segunda opção, você faz um tremendo barraco, chama o garçom, faz um escândalo, vai embora, e fala em alto e bom tom que nunca mais vai voltar àquele restaurante, chama de espelunca, chama o gerente, faz um escândalo, ou você levanta a mão, chama o garçom e pede pra trocar o copo, e toca o barco, continua ali batendo papo com seus amigos. Qual seria aí a sua opção? Nesse vídeo, eu vou dar sete sinais de quem é passivo agressivo. O que que é isso, Virgínia? Passivo agressivo. Existem três tipos de comportamento, né? O passivo, que é aquele que iria tomar esse refrigerante, essa água naquele copo sujo. Tem o agressivo, que é aquele que explode, faz barraco, quebra a cadeira, quebra o copo na cara do garçom, exageradamente aqui dizendo, e tem o passivo agressivo, que é um misto dos dois. O que eu encontro em consultório, atendendo sobreviventes, atendendo minhas alunas e meus alunos, é o passivo agressivo. Assim, disparadamente, na frente, é o passivo agressivo. Talvez você vai se encontrar também mais nesse perfil, E é sobre ele que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vou dar sete sinais pra você verificar se você não faz parte desse padrão de comportamento passivo agressivo. Eu vou ler trechos de alguns textos que estão no site. A Mente é Maravilhosa, marisapsicologa.com.br, blog Psicologia Viva. Vou deixar os links na descrição desse vídeo pra você ler por completo. E aí, o comportamento passivo. Passivo é aquele que engole desaforo, ele não quer desagradar o outro, então foge de conflitos. Normalmente, quem é passivo tem a síndrome da boa menina, que é uma das minhas videoaulas do treinamento como superarmoesnarcisistas.com. Se alguém entrar à frente dele na fila, fica torcendo para que a pessoa saia por si, por si só, sem precisar pedir. A pessoa entrou na sua frente, você finge que não viu nada. Deixar que se aproveitem dele, né? Você deixa a pessoa entrar na sua frente e não fala nada. As pessoas se aproveitam de você. Tem um colega no trabalho que tem o mesmo nível hierárquico, mas o tal colega tema em dar ordens, e o cara que é passivo obedece. Você fica passivo às ordens de subordinados com você, né? Ele costuma usar frases, não quero incomodar, não vou tomar seu tempo, tem a postura mais encolhida, né? A pessoa de ombros para baixo. Quem já fez aí a aula Empodere-se, que é uma aula gratuita, que é o segundo link aqui da descrição, eu falo sobre a postura de lótus, para você não ficar com essa curvatura, mas ter a postura da flor de lótus de empoderamento corporal. Então assista, quem não assistiu, assista. Vai ser super importante para quem for assistir essa aula aqui e se encontrar nesse perfil passivo agressivo. Culpa-se por tudo, precisa de aprovação, cede facilmente, até é simpático, mas cá para nós. É uma simpatia que causa muita angústia interna. Você não é simpático porque você quer. É simplesmente por... Talvez não faz parte da sua personalidade, está tudo bem, mas você não quer magoar as pessoas, não quer ter o desaprovamento dessas pessoas. O indivíduo imediatamente concorda com o que é dito ou com os acontecimentos em sua volta, mesmo que no fundo não concorde, ou antes mesmo de ter uma opinião formada sobre a questão. Geralmente é tímido, mas nem sempre, tá? Evita envolvimentos, não pergunta o porquê das coisas, né? Aquele cara ou aquela mulher que tem vergonha de levantar a mão, né? Para fazer perguntas no curso, na faculdade. Guarda quase tudo o que sente, mas quando chega no seu limite, explode. Vai imediatamente para o outro extremo, provocando rompimentos. Tem medo de dizer não, reclama, e frequentemente tem falta de confiança. Então, tá sempre reclamando, porque tá sempre sobrecarregado, mas não consegue dizer não. E é igual uma panela de pressão, uma hora explode. Esse é o comportamento passivo. O agressivo. Não pensa duas vezes para levantar o dedo na cara do outro, pois tem necessidade de dominar. Ele menospreza e deprecia o outro. Furou a fila na frente dele, ele dá um grito. Se o colega pede para fazer alguma coisa, ele responde malcriadamente. É autoritário, intolerante e dono da verdade. Comportamento agressivo é baseado em ganhar. O indivíduo faz o que é do seu próprio interesse, sem considerar os direitos, necessidades, sentimentos e desejos de outras pessoas. Ou seja, se torna uma pessoa egoísta. Isso não quer dizer que esteja errado, mas a forma como se posiciona desconsidera o outro. Quando se é agressivo, se é também egoísta, de forma a não engajar as demais partes naquilo que é proposto, por exemplo. Ele só pensa nele. Infelizmente, é comum estar relacionado ao quê? A um ego ferido. São formas que o seu ego encontra de defesa. São defesas que o seu ego encontra lá naquela criança que é ferida e machucada, assim como o narcisismo, ele acaba ocasionando, se transformando num transtorno, no ser que é cometido desse transtorno. O narcisismo é uma forma de defesa do ego. É normal em determinadas idades, em determinadas pessoas, mas se torna um transtorno para quem tem um transtorno de personalidade. E esse comportamento agressivo também é uma forma de defesa do nosso ego, que é construído lá na nossa infância, até aí a puberdade. Então, é uma forma de defesa. De um lado, tem a síndrome da boa menina, tem o comportamento passivo, porque foi treinado para isso, por conta da mãe narcisista, de outro, tem essa defesa do ego. E aí se torna no quê? Passivo, agressivo. Comportamento passivo, agressivo, nada mais é que a expressão dissimulada de hostilidade. É uma ferramenta que as pessoas usam em situações em que querem evitar conflitos, por exemplo. Aparentemente, você se mostra aberto e receptivo aos desejos do outro, mas internamente você tem uma resistência a concordar com essas necessidades. Aos poucos, você vai se tornando uma pessoa irritada, mal-humorada, mais agressiva e hostil. Você conhece uma pessoa que mesmo estando claramente desconfortável, com muita raiva, responde, está tudo bem? E por aí vai. Ou seja, você não está desconfortável com aquela pessoa, você nem vai com a fuça da cara da pessoa, mas o seu comportamento, oi, tudo bem? Ser passivo-agressivo significa que você tem dificuldade na expressão de sentimentos negativos, de ressentimentos e agressões. Você lida com esses sentimentos de um modo passivo, não assertivo, como através de procrastinação e teimosia. Muitas vezes nem consegue admitir que realmente sentiu alguma raiva ou frustração. teimosia, ironia, mensagens com duplo sentido, piadas mal intencionadas, a interpretação do papel de vítima, a crítica e os comentários sarcásticos, a ignorância e até mesmo a procrastinação fazem parte desse pacote. Por que eu sei que é muito comum? Porque é o maior comportamento do público que tem aqui, do público no geral de filhas de mães narcisistas, são pessoas que no começo tratam super bem se eu tenho um posicionamento disso aqui, diferente da opinião da pessoa, acabou. Virginia é golpista, é narcisista, né? Narcisista igual a sua mãe. Virginia, você é narcisista igual a sua mãe. Quantos comentários que eu já vi aqui porque as pessoas discordam isso aqui e me chamam de narcisista como a minha mãe. Inúmeros comentários. Normalmente são pessoas que chegam, como bem diz aqui, tratando bem, sendo gentil e depois são aquelas pessoas que eu brinco aqui com vocês que colocam coraçãozinho, florzinha e depois senta o sarrafo. É o passivo agressivo. Infelizmente, esse público é bem grande aqui no canal, nas redes sociais. É um público difícil de lidar. Por que é difícil? Porque esse povo tem que procurar o quê? terapia se tratar, mas não vão e aí começam a despejar o seu lixo emocional na internet e Virginia não é lixo e nem aterro sanitário de ninguém, né? E você que está aí do outro lado, não seja também. Claro, né? Poxa, a pessoa teve o ego ferido, machucado, precisa de ajuda. Sim, mas se quer ter o mínimo de ajuda, tem que ter o mínimo de educação, empatia, respeito. Se não tem, não ajude essa pessoa. Deixa ela pagar a terapia. Fale com ela para pagar a terapia e deixa ela se virar na terapia. Você também não é aterro sanitário de ninguém. E aí, gente, aqui diz assim também. Talvez você se identifique com algumas dessas situações e até mesmo ache elas corriqueiras, mas para quem tem um comportamento passivo e agressivo tão enraizado, percebê-lo é bem mais fácil do que simplesmente mudar o comportamento de um dia para o outro. Em alguns casos, esse comportamento pode ter sido aprendido ainda na infância, principalmente em ambientes em que a criança percebeu que falar sobre os seus sentimentos era fora de cogitação. Quem viveu assim, né? Os filhos e filhas de mães narcisistas. Vamos ver mais para frente neste artigo. Ainda, o passivo e agressivo pode ter esse comportamento se convive em um ambiente mega competitivo. Quem que vive em um ambiente mega competitivo? As filhas e filhas de mães narcisistas que a mãe narcisista compete a vida inteira com os filhos. Eu uso aí estratégias para se manter no controle. Em casos mais intensos, o comportamento pode ser diagnosticado com um transtorno de personalidade. O agressivo, com certeza, é o da mãe narcisista. Talvez tenha narcisista passivo-agressiva. Talvez sim. Mas é bem comum também quem é borderline, tá? É bem comum esse comportamento passivo-agressivo. O passivo-agressivo é aquele que age na maciota, usa ironia, agride com uma piadinha, irrita as pessoas, mas diz, só estou brincando, é uma brincadeira. Bem comum também entre nosso público. É aquele que fala, nossa, tô vendo que suas férias foram mesmo muito boas, só que a geladeira não tirou férias. É aquele jeitinho simpático e passivo-agressivo de te chamar de gordo. É o tipo de pessoa que não olha muito pra você, vira os olhos, é lacônico, dá indiretas, é sarcástico, faz chantagem emocional, distorce as palavras do outro. Ou seja, é uma pessoa tóxica. Muito tóxica. Esse comportamento é extremamente tóxico. Porque ele não é só agressivo. Ele não é só passivo. Quando junta os dois, a pessoa se torna essa pessoa tão tóxica, tão abusiva, tão utilizando a agressividade passiva, a agressividade de modo sutil, com sarcasmo, com deboche, com brincadeiras mal intencionadas. É um comportamento peculiar. São ocasiões em que se tem algo a dizer, porém nem sempre é dito. Por vezes o indivíduo não tem coragem para expressar o que pensa, mas reclama pelas costas. muito comum também no público em geral aqui. Faz o uso de ironia e sarcasmo. Acaba agredindo, irritando, embora esteja sempre brincando. Evita o confronto e raramente se manifesta. É a pessoa falsa. Aquela pessoa que está aqui, que vem aqui e fala Ah, Virgínia, meu amor, mas lá nos grupos, senta o sarrafo, né? Pois é. As coisas chegam para mim, meu povo. É aquela sua coleguinha lá do trabalho que na sua frente fala Ai, linda, que maquiagem linda. Comprou onde? Na hora do intervalo, senta o sarrafo lá com seus amigos do trabalho. Faz uso de ironia e sarcasmo. Acaba agredindo, irritando, embora esteja sempre brincando. Evita o conflito, raramente se manifesta, porém é agressivo por trás dos panos. É o famoso duas caras por vezes considerado falso. Fica em cima do muro e não manifesta sua opinião. No entanto, fala dos demais pelas costas. Ah, eu concordei com isso que, né? A empresa está dizendo, né? Sim, falo com o chefe, super concordei. O chefe virou as costas, vira para os amigos de trabalho, ó, senta o pau na empresa e no chefe. É o tipo de pessoa que não olha muito nos olhos e até distorce as palavras do outro. Então, essas são algumas características. E agora, eu vou dar sete exemplos de comportamentos agressivo-passivo. Um, você usa piadas sarcásticas para alfinetar o outro. Insulta, ridiculariza e faz brincadeiras em tom irônico. Segundo, fica emburrado ou emburrada, mas não quer dizer, não quer mais falar do assunto. terceiro, arquiteta vinganças mentais, algum tempo depois do ocorrido que te deixou chateado. Algo não saiu do jeito que a rainha do Nilo queria ou que o rei do Nilo queria. Não gostou disso aqui que uma pessoa falou ou fez? Começa a criar na sua mente alguma forma de se vingar dessa pessoa. Quarto, mesmo tentando disfarçar a raiva fica de mau humor contribuindo para um clima pesado e tenso. Fica com a cara fechada. Quinto, pega a birra, teima e desfaz combinados como uma espécie de retaliação. Aquela pessoa que combina algo com você e depois faz diferente só para causar algum dano a você de pirraça porque você contrariou a rainha do Nilo. A rainha do Nilo quis que você concordasse com algo e você não concordou. Quando a raiva aflora o passivo agressivo fica tão ressentido que fica com dificuldade até para manter contato visual. Não olha nos seus olhos desvia o olhar. Essa pessoa sendo passiva agressiva ao invés de falar de uma forma transparente se aconteceu alguma coisa algum desentendimento simplesmente a pessoa opta por esconder essa raiva porque ela não tem equilíbrio emocional não tem inteligência emocional para conversar e acertar os pontos que tem que ser acertados e aí ela fecha a cara e faz tratamento de silêncio ou fica de mau humor com sarcasmos ironias e indiretas é aquela pessoa que vive de indireta não sabe ser adulto e adulta para conversar para acertar mas fica alfinetando com indiretas se você notou que tem as características busque ajuda psicológica vá fazer uma análise vá fazer uma terapia porque você está a um passo de se tornar uma pessoa extremamente tóxica como a sua mãe narcisista e aí não há quem aguente depois não sabe porque tem problemas no trabalho depois não sabe porque não não tenho amigos não tenho uma pessoa que gosta de mim não tem uma pessoa para perguntar se eu estou bem porque você age errado de forma passiva agressiva você age com sarcasmo você age com ignorância com brutalidade alfinetando as pessoas fazendo piadas maldosas sempre de alguma forma né talvez dizendo ah é brincadeira piada de mau gosto sabe brincadeira de mau gosto as pessoas percebem as pessoas não são tolas e a intenção real dessas pessoas que tem esse comportamento passivo agressivo é ofender e magoar a pessoa mesmo são pessoas que não estão bem consigo mesmas problemas lá na infância problemas com a mãe narcisista que precisam ser resolvidos e despejam esse lixo emocional em outras pessoas não sabem impor limites não sabem dizer não não sabem lidar com suas emoções e acabam descontando no outro tem uma live aqui no canal sobre inteligência emocional com a Silvânia Câmara ela é psicanalista e ela é minha professora uma das minhas professoras da faculdade da faculdade não da minha formação de psicanálise eu vou deixar aqui para você assistir assista e ela ensina você como ter inteligência emocional estude invista seu tempo aprendendo a lidar com suas emoções você que tem comportamento passivo assista aula gratuita empodere-se muita gente está aqui não assiste tem 30 mil mais de 30 mil 40 mil inscritos aqui ah não estamos chegando aí a 50 50 mil inscritos aqui e a maioria não fizeram essa aula faça essa aula empodere-se deixe de ser passivo deixe de ser agressivo aprendendo a inteligência emocional aproveite os conteúdos gratuitos que tem aqui busque ajuda terapêutica se nada adiantar busque ajuda terapêutica mas saia desse papel porque eu não tolero quem vim com sarcasmo para o meu lado deboche alfinetar como se eu fosse boba eu não quero estar presente não quero perto de mim não quero como amigo como contato virtual não quero nada com essa pessoa essa pessoa que vai se tratar ninguém gosta gente ninguém gosta de conviver com gente passiva agressiva por isso que as pessoas se afastam e você não sabe porque se afastam a continuação desse vídeo é o comportamento assertivo que seria o oposto desses dois que seria esse equilíbrio então assista que é a continuação desse vídeo vai aparecer aqui no final para você tá bom te encontro no próximo vídeo não se esqueça de se inscrever não se esqueça de ir aqui na descrição tem a aula gratuito empodere-se para você assista também tem o primeiro link que é o link do meu treinamento online como superar mães narcisistas ponto com que é um curso um treinamento voltado para você que é filho e filha de mãe narcisista e também tem as minhas redes sociais virginia.coz lá no instagram virginia.coz no facebook tem meus outros dois canais estão aqui na descrição e minhas outras redes sociais também tá bom um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau